Um empate que transforma o Santos na quarta partida seguida, sem derrota, juntando o Brasileiro e o Libertadores. E a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, o Santos permanece no G4 com esse empate. Não chega a ser um resultado ruim aqui no Rio de Janeiro? Olha, isso não representa regularidade. Porque tem gente que fala, não, já está sem perder há quatro jogos. Quatro jogos são 15 dias, passou muito rápido. Então, realmente, a gente faz a somatória positiva para o bem, muito rápido também. Ganhou duas seguidas, modificou completamente o ambiente do clube, se transformou. Perdeu duas, está um inferno. Um inferno, pronto, criado, já vai. Então, tem muita coisa pela frente ainda. O time, na verdade, é aquilo que eu repito sempre. Tem uma boa estrutura, tem um bom elenco. E o time, relativamente bom também. Mas, se não melhorar, nós não vamos conquistar nem o título dos três que nós vamos disputar. Nós temos que correr atrás para dar uma melhorada. Os jogadores são conscientes disso. E, juntos, nós podemos chegar melhor do que nós estamos jogando agora. E, juntos, nós estamos jogando agora. Obrigado.